Bom dia Henrique, tudo bem? Por favor, vamos ver se você consegue tirar uma dúvida pra mim. Então o Marcelo do Taubaté, superior de São Paulo. Eu tô com uma ramada de 600 companheiros de um caboclo aí. E essa ramada ela veio com esse estilinho, tá vendo esse bailarino aqui? Esse bailarino aqui é o seguinte, cara. Ele não é inox, embaixo dele é inox, tá vendo? Tem uns quebradinhos, ele tá aparecendo. Vou desligar a máquina aqui, você vai ver. Olha aqui, ó. Tá vendo? Embaixo aqui, tá faltando um pedaço aqui. Aqui é inox. Olha lá. Inox. É inox. Cadê? Aqui. Inox, tá vendo? E ela tem esse material aqui pra ficar um policiteno. Não sei o que é o jeito que fala o negócio. É, não sei. É o mesmo material que usa aqui no rolo de tinta, sabe? É verdão também aí, ó. Tá vendo? E o seguinte, o problema tá acontecendo o seguinte. Que a 500 minha, bom, você sabe, todos os bailarinos, é cromada, pô. Olha aí, ó. Cromadinha. Tá vendo? Da 500 é cromadinha. Tá vendo? Aí o que acontece? Eu peguei essa máquina do cara e ela vem com esse material. E toda vez que eu vou imprimir, ela começa a encher de tinta aqui, sabe? Começa a encher de tinta. Daí suja o moletom aqui embaixo. Tem que tá sempre... Acabou de usar, tem que tá lavando o moletom. Aqui também. Aqui é branquinho, bonitinho, já tá ficando encardida. Tem que lavar. Por causa dessa... Desse bailarina aqui, sabe? Esse material aqui. Eu tenho passado o ácido sulfúrico. Mas não tá adiantando muito não, sabe? Eu não sei se esse rolo já perdeu a validade dele. Ou vou ter que trocar esse rolo. Ou você me dá uma dica aí de alguém ramadeiro aí do canal. Que possa me ajudar aí, cara. Se eu posso passar... Já passei cinza, não adiantou. Já passei lei de onça, não adiantou. Já deixei no querosene, já de molho no querosene, um dia pro outro. Não adiantou. Entendeu? Aí se vocês puderem me dar uma dica aí de alguma coisa. Ou se eu tenho que trocar esse rolo mesmo. Esse material aqui não tá... Não tá... Sei lá, já venceu mesmo. Entendeu? Porque na impressão não interfere nada. Ela roda, beleza. Na impressão não interfere nada. Só que eu vi que tem que tá limpando esse negócio que tá sujando o moletom, entendeu? Aí se você puder me ajudar aí, eu agradeço. Falou, hein? Valeu. Obrigadão.